Parashat Rukat Algumas semanas atrás faleceram em Miró na tragédia do Lago Omer, 45 pessoas e todos concordam que esses 45 que vinham a falecer foram corbanot foram sacrifícios do povo para espiar o povo de seus pecados quando Deus desce e pega uma alma de um tzadik espiam os pecados da geração e quando tem uma ameaça muito forte então precisa mais sacrifícios como diz o versículo em Shirashirim Deus desceu no seu pomar ou no seu jardim para procurar uma rosa ou algumas rosas neste caso não passaram alguns dias e algumas semanas e tivemos os ataques do Hamas em cima do Estado de Israel no qual também faleceram alguns Yehudim e neste caso esses que faleceram se consideram que faleceram em honra à santificação do nome de Hashem como escreveu Rambam que todo Yehudi que falece pelo fato que ele é Yehudi ele é considerado como Rabi Akiva e seus amigos que entregaram sua vida e estão no mais alto lá em cima não importa como eles eram se eles falecem como Yehudim ele se chama faleceram por Kidush Hashem e todos esses que faleceram vem perdoar e limpar o povo de Israel que é um bloco só e temos uma dica sobre isto na nossa Prashah a Prashah nos conta no versículo 21 no início diz E logo na sequência te escrito o falecimento de Aharon que foi enterrado nesta Prashah também e nos chama a atenção o que diz Rashi Laman Ismecha Prashat Mitat Miriam Leprashat Paradumah Por que foi colocada junto a morte de Miriam com as leis da vaca vermelha que ele tinha um procedimento de expiação para o povo Lomar Lecha para te indicar em nome de Chachamim Agmaram Moet Catan Cafret 28 diz Macorbanot Mechaprim assim como os sacrifícios de animais Mechaprim espiam os pecados do povo ou da pessoa ou do povo de forma individual ou de forma geral Af Mitat Tzadikim Mechapéret Também a morte dos Tzadikim espia os pecados do povo quer dizer que quando tem uma morte de um Tzadik então ele não está claro que nenhum Tzadik vai viver mas por que morreu neste exato momento todo mundo desde Damarishon morre não tem um sujeito que vive mais que 100 120 não existe alguém que vive Damarishon morreu Moshe Rabbeiro morreu mas por que neste momento este momento é um momento de expiação para Israel passando no nosso dia o povo de Israel sacrificou lá em Meirão 45 oferendas e depois com o Hamas com os mísseis do Hamas também sacrificou eu não sei precisar o número mas as pessoas que faleceram vêm para espiar o povo porque Amisrael é uma coisa só e os cálculos do Shamaim a gente não sabe e muitas vezes a gente sente dor por o falecimento de alguém ou neste caso o falecimento de muitos e a gente não encontra consolo e para isso eu vou contar uma história para vocês uma de muitas como que está tudo calculado e é preciso e vou contar para uma história que conta Rabbi Zahar Frant Rabbi Frant conhecido nos Estados Unidos ele conta a seguinte história alguns anos atrás um casal na cidade de Leicot perdeu um filho em um acidente e os pais não conseguiam consolar ninguém conseguia consolar eles no meio do Shiva chega chega um casal jovem relativamente jovem que os enlutados não conheciam este casal até que eles começaram a falar e diziam olha vocês não conhecem a gente mas a gente veio de longe para contar a seguinte história para vocês e isso vai trazer um consolo para vocês e este casal que era visitas o homem começa a contar a seguinte história nós eu e minha esposa a gente trabalha em diferentes comunidades em todos os Estados Unidos alguns anos atrás a gente chegou num lugar que tinha muitos judeus mas não tinha zero de religião nada e nós começamos tudo de zero sem nada alugamos uma casa começamos a fazer rezos e devagar a comunidade foi se aproximando e foi crescendo começamos a dar aulas para as crianças after school e assim foi e muito e foi crescendo e foi crescendo já tínhamos já tínhamos diariamente tínhamos minham shabat e a gente fazia tudo isso o mais lechem shamayim possível mas não sabíamos que faltava aqui a cereja do bolo faltava aqui construir um micve para concluir com esse serviço comunitário e conta este homem e diz dois anos eu lutei para ter um micve dois anos as pessoas não entendiam o que eu queria uma piscina ritual para ter uma tevilá quem precisa hoje no século 21 século 20 ou 21 tem banheiras tem jacuzzi quem precisa de um banho ritual dois anos eu trabalhei até que conseguimos construir um micve em uma ala da sinagoga e assim no fim da história depois que estava tudo em pé já estava preenchido o micve estava enchido estava tudo já pronto alguns dias antes da grande inauguração de todo o complexo conta o Rav eu e minha esposa estávamos vendo os locais que vamos fazer primeiro que vamos fazer depois que vamos mostrar programando o dia da inauguração e nosso filho de dois anos estava atrás de repente eles perdem ele indo de um lugar para outro o menino de dois anos se perdeu procuram por aqui procuram por lá que onde está chamam ele e para decepção encontraram ele afogado no micve e conta este Rav e diz que eu fiquei super chateado essa é a recompensa todo o trabalho olha meu filho veio falecendo não tinha quem consolasse eles uma festa virou um luto até conta o Rav este este homem conta que veio meu filho depois que passaram alguns dias veio meu filho em sonho o sonho ele veio tinha dois anos mas ele se via muito feliz e muito mais inteligente do que era e ele conta eu vim pai eu vim te dar as graças obrigado falar para você obrigado e para mamãe obrigado e obrigado por que? ele diz eu conta este menino de dois anos assim conta Rav e Fran conta este menino de dois anos e ele diz assim eu faleci já estava ainda esteve neste mundo há 500 anos atrás na inquisição e pelas circunstâncias do jeito que ele morreu de uma maneira muito cruel não foi feito nele a tahará a limpeza e a pureza que se faz nos falecidos antes de serem enterrados conforme o costume judaico e eu cheguei lá em cima e eu exigi de Hashem eu quero minha tahará eu quero minha limpeza minha pureza eu quero e como ele era uma pessoa especial e da forma que ele faleceu aqui do Hashem aceitaram o pedido dele passaram-se 500 anos até encontrar uma construção do mikve que foi feita com toda a intenção melhor possível a melhor intenção possível 500 anos estava esperando para essa tahará obrigado pai obrigado mãe assim o menino falou no sonho e este homem conclui e diz desde esse momento desde essa história a única coisa que eu faço eu vou em famílias que acontecem com as tragédias e eu conto essa história pessoal minha para vocês para saberem que todo tem seu cálculo todo minuciosamente calculado e a gente não sabe só que temos que saber que Hashem Rahum ve Hanun e se esse é o caminho que Hashem escolheu porque esse é o melhor e a gente não sabe os cálculos e concluímos assim como a parada uma vaca vermelha traz expiação para o povo e os corbanot e os sacrifícios também a morte dos sadikim traz perdão e capará para o povo que tenhamos apenas boas notícias e que tenhamos sempre levar e ver e enfocar ver o enfoque do lado certo e que não tenhamos nenhuma situação adversa e para todo o homem Israel sempre alegrias com muita saúde amém Shabbat Shalom